Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui agora Bom dia pra vocês, tudo de bom, que Deus abençoe vocês Vamos iniciar o vídeo aqui agora galera Então vamos partindo aqui pra Lagoa Jacuné Em busca da estilápia hoje Tamo aqui com o nosso amigo Sérgio galera Hoje ele vai criar um vídeo galera Pra iniciar o primeiro vídeo do canal dele Vou deixar na descrição, passando lá embaixo Na descrição pra vocês acessarem o canal dele Vou deixar na descrição pra vocês estarem acompanhando o conteúdo dele, valeu? Inscreva no canal dele E se gostar do conteúdo galera, vão deixando nos comentários, valeu? O conteúdo vai ser parecido com o meu galera Mas ele vai desistir o conteúdo dele Então vai ter várias coisas que ele vai postar lá, valeu? Espero que vocês acompanhem o canal dele Se gostar, deixa o like também aqui no meu, valeu? Fiquem com o vídeo Até daqui a pouco Fiquem com o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Música Acabamos de chegar aqui no local da pesca estamos aqui tirando a aguinha do barco agora aqui a gente aluga o barco e a lagoa está logo ali valeu e aí vocês vão acompanhando aí o vídeo já deixa aquele likezão insano e se inscreve no canal galera para não perder mais nenhum vídeo deixe nos comentários aí dicas de vídeo e deixe a sua opinião hoje nós vamos pescar com a tarfa malha 7 e uma malha 6 vamos tentar só ver se pega uma estilapa valeu estamos juntos vamos acompanhando o vídeo aí está aí a paisagem da lagoa fala galera vamos iniciar aqui agora pescaria na lagoa já demos início aqui no primeiro lance e vamos atrás da estilapa valeu vamos acompanhando aí e até daqui a pouco vamos acompanhando o vídeo aí vou deixar passando o instagram do canal na sua tela se gostar deixe o like e se inscreve valeu deixe nos comentários aí se estiver gostando tamo junto e vamos acompanhando vamos lá pega a estilapa pega a estilapa vamos lá galera vamos lá galera a estilapa Arrastar bem, devagarzinho Meu rapaz orientou Arrastando bem nas barrocas Bem devagar Arrastar uma pedra Arrastadinha Dá um pedadinho Arrastou devagarzinho Lá para rosa Para quem estiver gostando já vai deixando o like galera Vai ter um resultadozinho aqui Para quem tiver curiosidade de ver esses peixes que já estão aqui galera Vou deixar passando na descrição do canal O novo canal do nosso amigo Sérgio Vai ser o nome do canal dele é É Pescaria diversificada galera Lá vai ter vídeo de tudo que é tipo de aventura galera Se quiser tiver curiosidade galera Vou deixar o vídeo dele passando aí o canal Para vocês estarem acompanhando a pescaria dele de hoje Ficou top galera Recomendo Valeu Vamos acompanhando aí Vamos lá Busca do pilates Pia toda galera Mas não dá chance pra isso Mas não dá chance pra isso Mas galera Tem uns 5 kg e pouco Lá tem a boa Para pescar no rádio Parece ter batido no peixinho aqui galera Tava aqui a malha 7 Tem uns 13 14 Só Foi Feita para pescar no rádio Galera Tem uns 5 kg e pouco Aqui A finha boa Para pescar no rádio Primeira pescaria dela Aqui na lagoa E parece que ela está funcionando muito bem Galera Vamos ver se esse peixinho fica aqui Vou mostrar pra vocês Olha a funamara A galerinha Vamos lá Deu um pulo aqui Barquinho bem mandoleiro galera Melhor cair na água Do que segurar É galera Tem que vir peixe Depois desse salto aí Mas foi o salto da glória Para lavar o espírito Vai vir peixe grande Esse lapinho aqui Da mão em filete Mereceu né Depois do salto Caiu ela? Caiu ela? Foi duas Isso aqui não vai soltar galera A outra Está aqui na frente Está aqui Vamos acompanhando aí Vamos lá Vamos lá Galera Vai ser batido aqui Passando devagarzinho Tumbo trabalhando Tumbo peixe Trata Da barroca Muito devagarzinho O processo é meio demorado galera Se você tiver até aqui galera Não se esquece de deixar o like E se inscrever Saiu Vamos tentar pegar Esse abertinho aqui todo Galera Vamos lá Galera Uma coisa que eu queria ressaltar Para vocês É que naquele momento Que o peixe bateu ali Naquela Aquela lama O que acontece Teve a hora Daquela primeira tilapa Que a gente pegou Ali era mais areia O que acontece Na areia galera O peixe costuma Cavar umas barroca E com a tarrafa com Como ela é meio pesadinha Ela passa na areia galera Trabalhando melhor Levando Assustando o peixe Quando é lama O peixe parece A tilapa Parece que ela vai cavando Por debaixo da lama E nada e sai galera Tem vezes que ela faz isso Tem umas que é mais Mais cansadinha Não faz isso Mas Tem umas que nem Aquela que bateu ali Era grandinha Faz Entendeu Um dos motivos Que pode ter saído Ou pode ter passado Na malha Valeu Vamos acompanhando aí Então galera Estava explicando para vocês Estava subindo um monte de lama Aqui É lama Trabalhei a tarrafa certinha E tal Parece ter batido o peixe Vamos ver se vai vir Ó Aí ó É uma tilapa rosa Aí ó O segredo É você arrastar a tarrafa devagar E torcer para o peixe vir Pescaria é sorte também Valeu Vamos acompanhando aí Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui galera Vamos saber devagar Ó Arrastando a chumba Arrastando a chumba Devagar A tarrafa não bate Não levantei a tarraça, galera Vou estar deitado Agora vou começar a dar uma levantada Para soltar um pouco de sujeira Arrasto A gente passa o peixe vindo Tem três Uma pequenininha aqui Essa aqui a gente vai soltar Já foi Essa aqui também Galera, acertamos um arealzinho aqui Deu uma batidinha forte Arrastando a tarraça, como eu expliquei Parece ter batido no peixe Olha Olha aí, galera O tamanho dessa tilapa rosinha Já merece o like de vocês, né? Se estiver gostando, deixa o like e se inscreve Vamos juntos Essa outra pequena aqui a gente vai soltar Vamos lá, galera O garoto se preparando para mais um lance O garoto se preparando para mais um lance I wasn't missing a thing, now I do And I wish that I could build a time machine Cause time moves on And now you're gone Oh, if only I could build a time machine I'd come and get you I can't forget you I miss you, I miss you, I miss you all the time I wish that, I wish that, I wish that you were mine I miss you, I miss you, I miss you all the time I wish that, I wish that, I wish that you were mine I miss you, I miss you all the time 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 só lança de qualidade e galera tilapona rosa e galera tilapona rosa 7 dias 7 nights since my head got cut and died and I had 7 days since I tried to rip a chapter of my mind I've tried and his laugh is just as soft as yours smiling just as white he could be what I like and his voice is just as dark as yours freckles just as light could be what I desire still feels like my hands are tied hands are tied, hands are tied cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes and he could be what I like, what I like, what I like but he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes On holidays yeah Hey guys Suffering a lot of gibatori ass and a lot of and to Ah, ficou legal Três tilapas Aqui nós vamos levar O trânsito aqui vai soltar Vamos acompanhando aí Vamos lá Vamos cercar agora o tilapas tudo Aquela cuspida Tipicamente pescador Teve uma tilapa aqui galera Que fez uma estrobacia Vamos ver se ela vem A bicha ali Fala galera Então o resultado final Que vocês tanto pedem Tem muita gente Mostra o resultado Mostra o resultado Mas a galera não chega até o final Do vídeo de ver galera Então Tanto pedido galera Tem que fazer com muita animação Para a galera ver Que a gente mostra o resultado Está aqui Olha aí Tilapa Tilapão Olha aí Tilapão Olha aí Só tilapas de qualidade Hoje vai ter Hoje vai ter o frito Está garantido E a galera que tiver gostado Não se esqueça De se inscrever no canal galera Se você chegou até aqui Nesse exato momento Vendo o resultado do vídeo Se inscreva Deixa o like Comenta O que fugue se possível galera Para o nosso canal crescer E ser do tamanho do coração de vocês Que sempre cabe um coração Igual coração de mãe Então galera Vou deixar aqui também Passando Na sua tela O Instagram do canal E vou deixar na descrição Galera O canal do nosso amigo Sérgio Que ele está começando agora galera Com o canal dele Vai ser um canal voltado Por diversos tipos de coisas galera É Fora Tanto na água Quanto na terra Vai ser diversificado Entendeu Vai ensinar tudo que ele sabe É um cara experiente Ele que me passou Todo o conhecimento Aqui da lagoa E lá No vídeo dele galera Vai ter dicas De como pescar aqui Ele acertou Nos cardumes Bonito De tilapa Se você tiver curiosidade galera Acesse o canal dele galera Não vai Não vai Não vai ter arrependimento Vai por mim Que vocês vão se dar bem Tamo junto É nóis Fui até o próximo vídeo Com Deus Tchau 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 Obrigado.